Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juninho Gamer, estamos começando mais um vídeo aí de Eurotruck Simulator 2, dessa vez aí pessoal, estamos aí de nova pintura no caminhão, como eu tinha falado para vocês aí no vídeo anterior, deixa eu colocar na câmera do jogo aqui, aí vocês vão ver a cor real mesmo, olha que bacana, é tipo um verde fluorescente né, olha que legal, dá para você alterar as cores também, show de bola, vamos com essa pintura hoje, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, a gente está na cidade de Córdoba, beleza? Estou querendo, tipo assim, sair de uma cidade que a gente já passou, buscando mercado de fretes né, porque na cidade que a gente não passou não mostra né, e a gente vai sair de Córdoba, a gente já passou por lá, só que aí a gente não foi até Málaga ainda né, e aí a gente vai descobrir essa cidade aqui, beleza? Uma viagem pequena aí, de uma distância aí de 155 km, ok? Para a gente começar a nossa viagem, vamos lá, vamos colocar a câmera aqui da cabine, chuvinha hoje, os vidros fechados e partiu né, sem ligar o bicho não tem como, haha, vamos lá, vou colocar só mais um para aumentar a velocidade, pessoal, para você que está chegando agora no canal aí, seja muito bem-vindo ao canal, se você gostar desse vídeo também, pessoal, deixa aquele like aí, para ajudar na divulgação do vídeo, compartilha aí nas suas redes sociais, ativa o sininho aí de notificações aí, para você ficar por dentro do conteúdo do canal, ok? Eu agradeço aí pela sua presença, você que está chegando agora, você que está chegando agora no canal, através desse vídeo, agradeço demais aí, a sua presença, a sua inscrição, muito obrigado aí pelo seu like, pelo seu compartilhamento, ok? Ok? Agradeço você demais, eu espero que você goste aí do conteúdo, ok? Espero que você goste aí do conteúdo do canal, gosto de jogos aí de simulação, né, com o volante. Montei aí um cockpit, né, para a gente poder jogar, sempre sonhei aí em ter um cockpit, e graças a Deus aí, fruto aí do nosso trabalho, a gente conseguiu, beleza? Para você que não viu ainda, meu setup, na descrição do vídeo aí, tem os links, né, do vídeo do meu setup, se você quiser conhecer aí, peça por peça, né, tipo, conhecer mais sobre o meu canal, ok? Também aí tem um videozinho antes e depois, né, que ficou bem bacana, é... Várias fotos, né, é... Antes e depois, logo quando eu comecei a jogar, e atualmente, né, como está os computadores aí que eu já tive, né, esse é o terceiro, né, que é o mais... Que ficou mais legal aí, com a configuração bem melhor, né, dos antigos, né? Todos os links aí, pessoal, estão na descrição do vídeo, e se você também quiser conhecer sobre o meu PC, ok? Está na descrição do vídeo aí, cada peça, né? Tudo que tem aqui está na descrição, ok? Configuração, monitores, câmeras, programas e etc. Eu acho que vai parar daqui a pouquinho, ó, já está passando, já está dando uma clareada. Como eu disse aí para vocês no vídeo anterior, é... É uma das DLCs mais bonitas, né, da Ibéria, a gente está nela, né, e eu estou curtindo bastante, estou conhecendo cada cantinho aí, ok? Vou baixar, eu morro aqui sem querer, vou baixar um pouquinho ali os vidros, só para a gente poder ter um som de fora. Aí, ó, ok. Agora, eu vou colocar aqui uma câmera 3, eu sempre gosto de colocar essa câmera, só que no vídeo anterior aí eu fiquei devendo. Olha que bonito, pessoal, essa carga de hoje. Bacana. Agora que eu estou lembrando, agora que eu vou falar para vocês, nem no vídeo passado, pessoal, eu não coloquei, eu não mostrei o que a gente estava levando e tal, mas, desculpa aí, eu fico devendo. E a gente está levando nessa daqui, nessa carga de hoje, caminhonetes, né, Braco, né, da marca Braco. São 6 toneladas, são 3 caminhonetes, olha que legal. São filhotes. Ainda vai virar um caminhão, ainda. No vídeo anterior, quando a gente rodou na Iberia, eu estava tão empolgado que eu esqueci até de falar da carga, esqueci de colocar a câmera 3, câmera 1, porque assim, ó, eu uso 3 câmeras, né, para mim jogar, para mim poder também mostrar para vocês como é que é os gráficos do jogo, os detalhes, né. E tipo assim, essa é a câmera 2, que é a do cockpit, né, mais a GoPro. Eu coloco ela como câmera 2. Câmera 1 é essa câmera aqui, pessoal, ó. Câmera 1 é a câmera toda, né, do jogo, capturada, né, na tela central do jogo, ó. Ela não aparece ali o dashboard e nem a GoPro, ó. É só ela, né. A câmera 2 é essa câmera que eu uso, né, que é essa daqui. É a câmera do cockpit, mais a GoPro, né. E a câmera 3, pessoal, é essa câmera aqui, ó. Essa câmera aqui é a câmera que eu deixo ela um pouquinho, ó, que eu pego um pouquinho mais ali do jogo, né, ó. Pra vocês repararem, ó. Na câmera 1, ela, ele pega menos, né, ele pega só a tela central, ó, se vocês forem ver, ó. Essa é a tela central, ó. Ó, ela pega aqui na ponta, ó, do retrovisor, até aqui assim, ó, do GPS, ó. Aí é essa a primeira tela, ó, ela captura a tela do meio, né. Essa câmera 1, ela captura a tela do meio. E a tela do meio é essa câmera aqui, beleza? Na câmera 3, ela captura já o retrovisor esquerdo completo, ó. Pra vocês repararem ali, ó. Entendeu? Aí sempre quando a gente tá ali jogando as gameplays, eu gosto de mostrar todas as câmeras aí pra vocês, ok? Às vezes a gente quer ver mais detalhadamente uma cena, né. E aí eu gosto de colocar as outras câmeras. Por exemplo, lá, vou mostrar pra você o detalhe do caminhão na frente. Aí eu vou e coloco a câmera 1, ó. Aí a gente vem aqui, ó. Ó, você tá vendo, ó. Câmera do jogo, ó. Legal. Aí você consegue ver o caminhão mais detalhado, ó. Bonito. Entendeu? Do que se eu colocar essa. Vamos ver detalhadamente. Mesmo a câmera sendo gravando em Full HD, né. A GoPro, ela grava até em 4K, né. Só que aí, o que mostra mais detalhado é a câmera do jogo, né. Passou um caça ali, véi. Não sei se vocês viram um pouquinho mais pra trás. Acho que deu pra ver, né. Na imagem aí. Pra vocês voltar um pouquinho. Passou um caça ali, cara. Eu sempre me esqueço, pessoal, ó. Por quê? Ó, eu sempre esqueço de falar as redes sociais pra vocês. É porque eu me empolgo no começo dos vídeos. E aí eu vou falando, vou falando, vou falando. E acabo esquecendo, né. Das redes sociais. É... A gente tem uma página no Facebook, pessoal. Se você quiser curtir a gente lá, beleza? É... Juninho Gamer, beleza? É o mesmo logo do canal aí. É a logo do Facebook. E também, se você quiser seguir a gente lá no Instagram, também a gente tem o Instagram lá do canal, ok? E tá a mesma logo lá também do canal do YouTube e tá lá no Instagram, ok? Conto com a sua presença lá. É os dois primeiros links aí na descrição, ok? Se você quiser seguir a gente. E se você quiser curtir a nossa página lá no Facebook, beleza? Eu sempre esqueço de falar isso nos vídeos, cara. Málaga Descoberta. Málaga Descoberta. Málaga Descoberta. E depois, pegue a saída a direita. Pegue a saída a direita. Vamos sair aqui, ó. Málaga Descoberta. Málaga Descoberta. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Eu tô cansado dessa Fernanda falar rotatória. Continuem à esquerda e depois virem... Sem zoeira. Virem à esquerda. Chegamos já aqui na empresa, pessoal, ó. É... É aqui, ó. Ali é a saída. Foi só a conta de entrar ali. Pare-se para virar à direita. Vire à direita. Eu falo que tem ninguém aqui para me receber, não, cara. Fiquei que não ia abrir, cara. Já ia descer aqui do caminhão, já. Está tirando, cara. Tem ninguém para receber, nós. Pegamos. Vamos ver aqui onde a gente vai. Hum, interessante. Vamos vir aqui, ó. A gente vai colocar ela aqui, ó. Já está ali, piscando já para a gente. E vamos lá. Vamos de estacionamento. A parte que eu mais gosto é o estacionamento. Só não me coloca bitrem, porque bitrem, para mim, não vira, não. Tem que aprender a manobrar os bitrems, porque é difícil, cara. É bem difícil. Aqui não, aqui é tranquilo. Tranquilo. Às vezes a gente ainda passa uma dorzinha de cabeça, né? Vamos só alinhar aqui, ó. Vamos lá. O cara tá olhando para a hora ali, velho E aí eu falo que o filho da mãe chegou atrasado, cara Faltou um pouquinho ali para a gente entrar pertinho, ó E agora tá no meu agrado Vamos dar uma olhadinha antes da gente finalizar Aí, ó Show de bola Na vaga, né Vamos descarregar aqui Beleza, uma viaginha tranquila Ok Agradeço a todos vocês aí que assistiu, pessoal Agradeço também pela presença aí Para você que chegou agora Que virou um novo inscrito no canal Espero que você goste aí do conteúdo É... Agradeço demais aí pela Sua presença E vamos lá Finalizar aqui Agradeço a todos que assistiu Fique com Deus E até o próximo vídeo aí, beleza? É nóis Tamo junto E aquele abraço aí do Juninho Gamer Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.